Bota, 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 b Bota, 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 bota com força no cu Senta, senta no bigalô Bota, 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 bota Vai DJ Magnus, eu gostoso Bota com força no cu Bota com força no cu Bota, 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 bota com força no cu Bota com força no cu Bota, 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 bota com força no cu Senta, senta no bigalo Kiko no bigalo Senta, senta no bigalo Senta, senta no bigalo